Olá, sou Natália Campos, coordenadora da Pós em Gestão e Unidades de Alimentação e Nutrição e eu vim aqui apresentar para você, nutricionista, alguns motivos para você fazer essa pós. Vem comigo! Nossa pós é bem diferente das propostas que são oferecidas na área de alimentação coletiva. A gente sabe que nessa área a experiência e a vivência contam muito. É por isso que estamos trazendo para a nossa matriz acadêmica o que há de mais atual mercadológico dessa área, com disciplinas que contemplam a teoria, mas nunca esquecendo de olhar a prática. Falaremos sobre gestão de custos, formação de preço, gestão de suprimentos, gestão de pessoas e liderança, mas também a gente vai falar muito da atuação do nutricionista no mercado de trabalho. E aí, está tão ansioso quanto eu para iniciar logo essa pós? Pois fica ligado que a nossa primeira turma já está fechada e as nossas aulas vão começar dia 6 de maio. Nossos encontros serão quinzenais, sempre aos sábados. Então, corre que ainda dá tempo de se aprofundar nesse mercado cheio de oportunidades profissionais. Vem ser o Unicométrico! Obrigado! 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 Obrigado!